O ministro tunisiano da indústria Minas e Energia, Kameo Ben-Nassur, visitou oficialmente o estado de São Paulo em busca de parcerias para uma Tunísia renovada, que começa a se reconstruir após a adoção de uma nova constituição. Esta visita é a visita de uma Tunísia nova que embarcou em um processo de democracia que começou em janeiro de 2011, que culminou com respeito à parte constitucional com a constituição do 26 de janeiro de 2014 e a seleção de um governo apolítico ou tecnocrático a partir do 29 de janeiro. Este governo tem um número de prioridades, incluindo a organização de eleições em Tunísia antes do final deste ano e também resolver problemas econômicos que foram à origem desta revolução. Então, este desenvolvimento econômico vai ser facilitado por intercâmbios com países. E então, temos um número de eventos nos próximos meses, incluindo o Fórum de Investimento de Tunísia e também uma conferência de investimentos em Tunísia ao final deste ano. E estamos convidando nossos colegas do Brasil para participar deste evento e seguir com oportunidades. Com este fórum, acredito que os laços entre Brasil e Tunísia receberão novos incentivos no sentido de reestabelecer as relações entre os dois países. Uma vez que as relações comerciais já estão bem traçadas, nós, do lado tunisiano, prevemos e esperamos que o Brasil invista em nosso país no âmbito de alguns setores que o Brasil domina muito bem. Pois a Tunísia tem interesse maior em alguns setores específicos, em todos os setores de peças automotivas, aeronáutica, serviços e agricultura. Temos muitas coisas para compartilhar. Eu fiquei muito feliz, tendo vindo de longe, pela primeira vez ao Brasil, de ver a grande semelhança que existe entre os nossos povos, apesar da distância de 12 mil quilômetros que separa os dois países. São dois povos que amam a vida, que gostam de festejar e, portanto, temos diversas semelhanças entre nós. Hoje, temos muitas oportunidades a oferecer ao Brasil. O nosso mercado, mesmo que distante para o Brasil, possui oportunidades como mão de obra qualificada, vantagens fiscais e infraestrutura. Será inevitável esta parceria. E iremos nos reunir futuramente para a realização de vários negócios e para seguir com as boas relações industriais e comerciais. Relação industrial e comercial. Esse tipo de evento, organizado com o apoio da Câmara Arábia Brasileira, é muito importante para que os empresários brasileiros tomem conhecimento das oportunidades de comércio e de investimentos com a Tunísia. Há uma gama enorme, uma diversidade muito grande de setores nos quais Brasil e Tunísia podem trabalhar em parceria. Também os projetos de infraestrutura, de renovação e ampliação da infraestrutura da Tunísia na área ferroviária, rodoviária, de telecomunicações. E, mais uma vez, parabéns à Câmara Arábia por essa iniciativa. A Tunísia, como foi colocado, está passando por um momento muito importante de transição, uma nova constituição com um governo formado por pessoas que vieram do setor privado com experiência em comércio exterior, experiência em indústria, experiência em negócios, e que estão trazendo para o governo toda essa expertise. Para o Brasil, nós entendemos que é um momento muito importante para estreitamento dos laços, e cabe à Câmara e à Fiesp agora dar andamento aos pontos levantados. Esse fórum é um marco inicial no desenvolvimento dessa relação, desenvolvimento da relação entre o Brasil e a Tunísia. E nós temos certeza que é um marco inicial que terá uma sustentação e continuidade muito importante. E nós temos certeza que é um marco inicial que terá uma sustentação e continuidade muito importante.